Evangelho de Marcos 10, 17 a 27 Naquele tempo quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou Bom mestre, o que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse, por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conhece os mandamentos, não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantará falsos testemunhos. Não prejudicar ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse, só uma coisa te falta, vai e vem tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza porque era muito rico. Jesus então olhou ao redor dos discípulos, como é difícil que os ricos entrem no reino de Deus? Os discípulos se admiraram com essa palavra, mas disse de novo, meu filho, como é difícil entrar no reino de Deus? É mais fácil um camilo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntar uns aos outros. Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse, para os homens isso é impossível, mas para Deus, para Deus tudo é possível. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor, que pelas palavras do Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Quarto mistério. Quarto mistério gozoso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu psíquico, século, século, amém. Meu Jesus, perdoai-vos, vivai-vos, fogo e inferno. Vos almos todos para os céus, escorri principalmente mais necessidades de melicórdia. Pai nosso, Senhor, santo e caro de vossa palavra, não é o vosso reino. Seu efeito, vossa vontade na terra, como é o céu. Para o nosso cada dia de hoje, perdoai-vos, ofensões, perdoai-vos, defendidos. Não, 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 não. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu psíquico, século, século amém. Meu Jesus, perdoai-vos, vivai-vos, fogo e inferno. Leva-vos almos todos para os céus, escorri principalmente mais necessidades de melicórdia. Pai nosso, santo e caro de vossa palavra, não é o vosso reino. Seu efeito, vossa vontade na terra, como é o céu. Para o nosso cada dia de hoje, perdoai-vos, ofensões, perdoamos, defendidos. Não, 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 não. Amém. 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 Finitas graças, vós damos soberana, rainha, pelos benefícios que todos os dias recebemos de vossas mãos liberais. Dignar agora para sempre, tomar de baixo vossos poderosos amparos, e para mais nos obrigar, saudamos com a salve, rainha. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança, nossa salve. A voz para a dama, degredada do filho de Eva, a voz esperando, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a divulgação do nosso, vossa hora misericordiosa, nos envolver, e depois de chegarmos a salve de Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, eu aclamo de perdoados, eu adoro sempre de Maria. Rogai para o nosso Santo Mãe, Deus, que seja digno das promessas de Cristo. Sexta estação, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, meu psíquico, século XX, meu Jesus, perdoai, divai, no fogo de fé. Pai nosso, Taino, Céu, Santo, que arroz, vosso nome, veneno, eu e vosso reino, e você efeito, vosso vontade, na terra, como no céu. Por nosso, que a dia da noite perdoai, nossas ofensas, nós perdoamos, que definiu, nós sequentas, somos, vai, do amor, amém. Amor, exceis, graças, vitralam, leia, neto, aflutas, vinte e a Deus, santo, marido, e Deus, o corpo, nas pecadores, agora, à morte, amém. O Senhor, rosto, ensanguentado, povo verão, de quem enxugado, eis no pano, apareceu, pela vida dolorosa, vossa mãe, tão piedosa, perdoai-me, bom Jesus. Sétima estação Sétima estação Sétima estação Sétima estação Sétima estação Sétima estação Sétima estação